Acabamos de receber denúncia de pessoas trabalhando com máquina pública e uma propriedade privada, né? E nós vamos estar pegando aqui agora, aqui no flagra, aqui pessoal, fica atento aí, vambora! Nossa equipe tá toda aqui, vambora! Oi irmão, vai parar aí! Vai parar aí! Vai parar aí! Vai parar! Oi irmão, vai parar aí! Vai parar! Vai descer aí, senhor presidente, por favor! Vai parar na máquina, tá presa a máquina! Vai parar aí! Vai parar aí, tá presa a máquina! Tá presa a máquina! Não mexe mais nada, tá tudo filmado aqui! Vai parar aí essa máquina! Isso aqui é pra trabalhar pro povo! Não é pra trabalhar pra propriedade particular, não! Tá? Essa porra é pra trabalhar pro povo! O povo rala, o povo desse aqui! Chegava um monte de gente que tá aqui, estrada, mexicada aí! Vai parar a máquina aí! Desce aí, por favor! Desce aí, por favor! Só que o prefeito tem que prender e respeitar! Tá aqui na cidade que agora tem vereador! Pode filmar aí! Continuando filmando aí! Vai parar! A polícia tá chegando no local! Pode parar aí! A polícia tá chegando no local! Isso aí, ó! Acontece que não é a nossa cidade mais não! Que agora tem vereador pra fiscalizar! Essa putaria acabou! Essa putaria acabou! Tá todo mundo autuado! O polícia já tá chegando já! Já tá tudo certinho! O polícia tá chegando aqui no local já! Tá? Isso aí é a farra! É a farra com o seu dinheiro! Que ninguém fiscaliza! Ninguém bota os olhos! E ele fica aqui fazendo essa batifaria com o povo! Só que aqui não, amigo! Aqui não! Não! Tem conversa! Tem conversa! Tem conversa! Não tem conversa! Não tem conversa! Não tem conversa! Não tem conversa! Aí o que eu vou levantar no local! Não tem conversa! Não tem conversa! Nesse vídeo me chamando para conversar é Oriverdino de Melo Filho, coordenador regional de obras da prefeitura da Sena. A prática de desvio de recursos públicos volta à tona na cidade. Pessoal, a máquina está impedida ali ainda. Vocês vão ver uma das maiores atitudes de corrupção dessa gestão. Estou um pouco cansado e ofegante, mas cumpri no meu dever. Enquanto as estradas rurais estão acabadas e abandonadas, o revisol está sendo colocado aqui, nessas estradas particulares. Crime, crime contra o patrimônio público. Tentaram passar por cima da gente, mas graças a Deus, o homem é usado por Deus, ninguém vai passar por cima não, viu? Vocês estão achando que eu tenho medo de vocês? Tem não, cara. Tem não. É assim que a gente faz, tem que ter coragem, tem que botar a cara mesmo. Porque senão vocês passam por cima do dinheiro do povo. Neste momento, a viatura está chegando no local. Para que a gente possa desmantelar. Aqui na minha cidade não. Aqui acabou. Aqui na minha cidade não vai acontecer mais isso não. Você que é acostumado a usar o dinheiro público para fazer área particular, para fazer patrimônio pessoal, a farra acabou. O lote está na estrada que dá acesso já dentro da área do condomínio de chacras. Com o apoio da Polícia Militar, constatamos, além de máquinas da Prefeitura, em área particular, desvio de revissol e até manilhas. Pessoal, acabamos de finalizar a operação e venho aqui retratar essa farra. Essa farra do goi, essa farra com dinheiro público. Essa prática imoral de rasgar o dinheiro do povo, que podia estar nas vias públicas. E estava aqui, em um condomínio de luxo, de um servidor da Prefeitura, que se utilizando dessa máquina para poder fazer enriquecimento ilícito. Essa é a prática constante dessa gestão vergonhosa. E isso, senhor Sérgio Vidigal, é crime. Isso é crime de improbidade administrativa. Espero que o senhor, depois de tantas, tenha aprendido. E se não aprendeu, que aprenda com essa. Porque as máquinas que deveriam estar lá, nas vias públicas, estavam aqui, enriquecendo os ricos e não levando a dignidade para o nosso povo. Tamo junto e a força está no povo. Precisou, chama o pavo. Tchau.